Olá, o meu nome é Paulo Pereira e sou o Presidente do Conselho Executivo do CEDOC. E neste dia aberto gostava de vos dar as boas-vindas ao Centro de Estudos em Doenças Crónicas, que é, na verdade, o Centro de Investigação da Nova Medical School. Gostava também de vos falar um bocadinho da investigação que aqui fazemos. Estudamos aqui um conjunto de doenças, como o nome indica, associadas ao envelhecimento, que vão desde as doenças neurodegenerativas, as doenças metabólicas, a processos de medicina regenerativa. E estudamos tudo aquilo que estudamos, estudamos desde os mecanismos no Eclat, que estão na origem das doenças, até às aplicações que são feitas desse conhecimento que é gerado aqui nestes laboratórios e depois é utilizado pelos clínicos para melhorar aquilo que é, em última instância, o objetivo de uma escola médica, que é melhorar e criar condições para melhorar a saúde da população. Fazemos também um conjunto alargado de estudos justamente dirigidos a políticas de ciência, estudos epidemiológicos e, no fundo, adquirir toda a informação que nos ajude a responder e a criar, de uma forma integrada, melhores respostas de saúde. Queria-vos também dizer que, enquanto estudantes, é importante que aprendam numa escola que não se limita a transmitir conhecimento, mas que é uma escola que produz novo conhecimento. É diferente e é uma mais-valia real que temos aqui no CEDOC e no Novo Medical School, poderem aprender com quem faz, poderem aprender os conhecimentos mais avançados, com quem efetivamente os está ainda a descobrir. É bom lembrar que a investigação que hoje fazemos aqui nestes laboratórios vai ser o conhecimento que vão aprender e que lhes vai ser transmitido nos bancos das escolas aos estudantes do futuro. Por isso, convido-vos a conhecer melhor o que aqui fazemos e a juntarem-se a nós e fazerem parte desta comunidade da Nova Medical School enquanto estudantes. Aqui neste edifício temos um dos lados geralmente menos visíveis daquilo que é também a missão de uma universidade e de um centro de investigação, que é a prestação de serviços à comunidade. Na verdade, o que estamos a fazer aqui é o nosso contributo para responder à pandemia por Covid-19, que começámos há cerca de um ano, num serviço de testagem, como digo, à Covid-19. Evidentemente que fazer testes numa escola médica e num centro de investigação é um bocadinho diferente do que fazê-lo noutros locais, porque aqui o que temos estado a fazer é utilizar a informação que recolhemos e o conhecimento que recolhemos sobre o vírus para melhorar os meios de diagnóstico e para melhorar a nossa compreensão sobre a doença e sobre a natureza do próprio vírus. Portanto, começámos desde o início a desenvolver métodos alternativos de diagnóstico, a tentar compreender melhor de que forma é que o nosso organismo responde do ponto de vista imunitário a este vírus e a tentar também criar um biobanco de amostras biológicas que nos vão permitir, no futuro, enfrentar desafios semelhantes, aumentando o nosso conhecimento sobre os mecanismos de ação destes vírus respiratórios, garantindo assim que enquanto comunidade estamos mais preparados para outro tipo de ameaças por este ou outros vírus semelhantes que possam surgir no futuro. Por isso, e para vos deixar uma mensagem final, é importante quando escolherem uma escola onde vão estudar, que procurem uma escola que tem estes três pilares essenciais, que são um bom ensino, um bom centro e uma boa unidade de investigação e uma prestação de serviços à comunidade de Rebusta. São estes três pilares que constituem a essência e o cerne de uma universidade moderna. . . . . . Legenda Adriana Zanotto